Tão grande é o céu E bandos de nuvens Que passam ligeiras Para onde elas vão Ai, o céu Não o sei E o vento Que passa nas flores Contando as histórias Que são de ninguém Mas Que sofrinhas E de você Também Ai, din din Se sou da Se sou bem Que eu te quero Eu não seria Ging-Ging Tudo Ging-Ging Do Ging-Ging E é como esta noite Passando, passando E buscando a madrugada Para lá embaixo Por favor Para aquela cor de alegre Como o dia Você é o vento Você é o vento E o vento Você é o vento Eu sempre Eu sempre Te amo Hoje Mas É o que eu preciso Eu me E, baby, are you gay? I'm forgetting all the allergies Be like a lady You're my baby boy E quando a gente desiste porém Pra não fazer não diz nada Ou quase nada E já me te desiste em todas as casas E no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha mamãe Como eu volto pra você E vou contar com a mamãe Como eu gosto de você E quem quer todas as casas Vem, me faça, não se torna Fica simples e nenhuma Fica numa nota só